Música Morreu nesta terça-feira, aos 78 anos, o jornalista esportivo Dalmo Pessoa, um dos nomes históricos do programa Mesa Redonda, na TV Gazeta. A informação foi publicada pelo jornalista Milton Neves, em seu blog no UOL. Atualmente, ele era diretor comercial do Hospital IGESP e diretor administrativo do Transmontano, Plano de Saúde. Sua morte ocorreu no Hospital Transmontano e ocorreu devido a uma pneumonia. Dalmo, que recebeu a alcunha de bom de bola, marcou época no Mesa Redonda, ao lado de nomes como Roberto Avalone, Fernando Solera e Chico Lang. Chegou a participação da forma atual do Mesa Redonda, com a apresentação de Flávio Prado. E este presente em outra formação histórica do programa, apresentada por Milton Peruzzi. Nos últimos anos, Dalmo participou do programa Estação Futebol, exibido pela Rede Vida. Dalmo Pessoa também trabalhou em importantes emissoras de rádio, atuando na Tupi, e depois recorre Bandeirantes, nestas, muitas das jornadas ao lado de Fiore Giliotti. No Impresso, Dalmo foi colunista do Notícias Populares e teve passagem na Gazeta Esportiva. Ele também foi colunista do site Futebol Interior. No site do Milton Neves, na sessão, que fim levou, Dalmo tinha como times de coração, o Noroeste, da sua cidade natal, Bauru, e o Palmeiras. Mesa Redonda, 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 Bauru, e o Palmeiras.